Aviso-lame nobriu, constantes conselhos de Deus, Ate o Jesus exigirá, Temer o tempo em suído, E subiterrá, Ate o Jesus exigirá, Temer o tempo em suído, E subiterrá, Ate o Jesus exigirá, 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 Aviso-lame nobriu, Aviso-lame nobriu, Ate o Jesus exigirá, Ate o Jesus exigirá, Temer o Jesus exigirá, Aviso-lame nobriu, Ate o Jesus exigirá, 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 E o tempo, não é bom? Amém.